Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu vídeo. Hoje eu vou ensinar como você está atualizando o seu WhatsApp. Mas Franklin, por que é necessário atualizar o WhatsApp? Eu já vou te dizer o porquê. Se você receber determinadas mensagens aí no WhatsApp, tipo áudios ou fotos, vídeos ou algum tipo de arquivo que não seja compatível aí com a versão do seu celular, do seu Android, do WhatsApp. Então você não vai conseguir estar abrindo ou visualizando essas mensagens, entendeu? Então você tem que estar baixando, atualizando aí, baixando as novas versões do WhatsApp. Então você de vez em quando tem que fazer isso. Como você saber? Vai aqui no Google Play Store. Aí você clica aqui, pesquisa por WhatsApp Messenger. Messenger, simples e fácil. Está vendo aqui o nome WhatsApp Messenger. E ao lado tem abrir, porque o meu está em inglês. Se o seu, ao invés desse nome aqui, abrir, tiver uma tarja em verde aqui, falando atualizar ou baixar atualização, você simplesmente vai clicar aqui e ele vai baixar a nova atualização. Lembrando que se o seu WhatsApp não estiver atualizado, ele não vai parar de funcionar. Você vai usar normalmente, mas pode ser que determinadas mensagens você não vai conseguir receber aí, tá bom? Então o vídeo de hoje é para estar te lembrando que você tem que estar atualizando aí o seu WhatsApp. De vez em quando você entra aí, tá? Na sua loja de aplicativos do seu celular. No meu caso aqui é a Google Play Store. E atualiza o seu WhatsApp, tá bom gente? Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu trago sempre dicas de WhatsApp aqui, entre outras. Obrigado e até mais. E aí E aí E aí